Fala, meus amigos, aqui do canal Edson Trabalho. Vamos ensinar você agora a fazer o passo a passo para que você possa configurar servidor privado, CS nesses modelos do Ossat, especialmente os modelos que têm a parte controle de acesso, tá? Legacy, Max, entre outros modelos aí. Fique ligadinho no canal Trabalho. E também, no primeiro comentário fixado, vamos ter aqui o link da central de vendas e também do meu WhatsApp. É só você pedir o servidor privado anual por R$50,00, gente. R$4,00 alguma coisinha por mês. Compra, adquira já. Não tem teste, vou lembrando você mais uma vez. Pagou, recebeu o login, configurou, funcionou, seja feliz. A garantia do que vai funcionar é certeza. A não ser que o seu aparelho esteja queimado, com problema danificado, certo? Se o seu aparelho esteja atualizado com a versão correta, tudo certinho, pronto para receber o login, então aí você pode pagar o login sem medo que vai funcionar sim. Alguns modelos vão pegar somente HD e SD, outros modelos somente os SDs. Então, depende do seu receptor. No caso desse Legacy e esse Max Twister, ele funciona os canais em HD e SD, beleza? Bom, quando você configura o receptor, ele está aqui na parte Bando de Dados Vazios. Bando de Dados Vazios. Isso aqui significa o quê? O seu receptor está virgem, está limpo. Você precisa de quê? Você precisa de estar configurando ele passo a passo, do zero. Bate o menu aqui, gente. Você vai vir aqui, primeiramente. A primeira coisa que eu vou ensinar a você. Vê aqui configuração, vê atualização de software. E onde está atualização por rede automática, desliga. Desligado. Por quê? Para você não cair em pegadinha da 2SAT+, que ela te envia um comando. Alguns modelos não tem como desligar, tá, gente? Ó, vamos aqui em rede, né? Menu configuração de baixo de rede, você entra e desliga a atualização automática, beleza? Agora, Edson, o que eu vou fazer mais? Bom, como está de banco de Dados Vazios, você vai vir aqui em instalação. Tanto o LEGS quanto o MAX. Você vai colocar a senha. Vem aqui em definição de antena. Aqui você pode ver que eu estou buscando somente numa antena que é necessário. Eu vou colocar a senha privada. Você vai apertar o azulzinho aqui, o buscar. Bate o azulzinho. Pode colocar a busca cega? Sim, pode. Vamos ligar aqui. Ordenar para o gênero? Sim. Vamos bater o OK. Agora vamos pausar o vídeo. E assim que finalizar a busca, eu retorno aqui para finalizar com vocês, beleza? Agora, como vocês podem observar, meus amigos, seus queridos amigos, a bela cachorra, está ali, ó, 90% finalizado, beleza? Talvez você não está ouvindo direito, porque está em cima, cortando... Eu estou mexendo no terraço em cima. Uma hora eu vou filmar lá em cima, porque aonde que eu vou gravar meus vídeos, não será desde casa mais, vai ser lá em cima, gente. Lá vai ter uma televisão, vai ter uma parte lá que eu vou colocar meus receptores. Vai estar bastante lá, assim, tudo separadinho para eu ir gravar meus vídeos lá. Beleza? Claro, o chá vai ficar aqui embaixo também, né? Para a gente fazer um vídeo assim urgente. Tá aí, finalizou. Vamos salvar isso aqui, gente. Pausar aqui rapidinho. Agora, gente, com o canal buscado... Por que que eu pausei? Porque ele já inicia a busca e já volta no canal da Claro. Quem entende aí sabe o que eu estou falando. Agora, o que nós vamos fazer? Você fez a busca de canal, vamos para a segunda etapa. Vem aqui em menu, você vai vir aqui em controle de acesso, certo? Vai colocar 000 e aqui você vai colocar configuração de protocolo. Nessa parte aqui, você vai desligar tanto o IKS quanto o SKS e bater um botão EXIT. EXIT. E-X-I-T. Beleza? Retornou aqui. Vem aqui em CAND. CAND, CAND. Beleza? Você vai vir aqui, vai ligar o CAND, colocar new CAND. Quando você colocar new CAND aqui, ele vai acender todo. Aí você vai começar a descer. Servidor 1, não mexe nada. Deixa o 1 mesmo. Nome do usuário. Bate o OK e coloque o usuário que você for receber da central de vendas ou por mim. Vem aqui em senha. Você vai colocar a senha que foi enviada para você. Vem aqui em porta. Bate o OK, apaga esse monte de zero que está aqui e coloca a porta que foi enviada para você. O RL. Bate o OK aqui, entra e configura a sua RL. Lembrando a você, minúsculo. Nesse receptor, não é necessário você colocar HTTTP entre outros modelos. Mas se o seu receptor que você for configurar já tiver o HTTTP lá fixo, não retira, não remova. HTTPS 2.2 barra, não retira. Deixa lá. Começa a configurar o servidor privado dali para frente. Se o seu receptor não tem o HTTTP, você começa a configurar padrão. Se o seu tiver, não apaga aquilo e configura dali para frente. Beleza? Dica aí do extra barra para vocês. Colocou o RL aqui, você vai fazer o quê? Você vai apertar o botãozinho vermelho e conectar. Vermelho do controle remoto. Vermelho do controle remoto e conectar. Lembrando a você, com o IKS desligado, com o SKS desligado, com o seu receptor conectado na internet, com os dados aqui, tudo ok. Minúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, maiúsculo, letra, letra, número, número, tudo certinho. Tudo configurado. Está tudo ok. Não tem nada de errado, corrigido, conferido, atualizado. Não existe nada de errado, Edson. O que você vai fazer? Apertar o vermelhinho. Se ele estiver conectado na internet, é batata. Vai conectar e vai funcionar. Tá bom? E outra coisa também que eu vou dizer para você aqui, se o seu receptor estiver não pegando os HDs, lá no link que você receber, você vai ver a porta HD. Coloca ela, beleza? Você vai bater aqui, assistindo o canal, você vai bater o botão zero. Botão zero. Controle de atraso de TS. Modo, liga, deixa ligado. Ligar. Atraso de tempo de atraso, 5.0, pode deixar. SD, tempo de atraso, 4.0. Beleza? Deixa assim. Para funcionar os canais em HDs, é necessário você deixar esse atraso TS ligado. Nesse modelo Legacy, no Max, no Twist, e entre outros modelos que funcionam os canais em HDs. Os modelos que não funcionam os canais em HDs, você vai deixar como? Você vai deixar como? Edson, como que eu vou deixar? Desligado. Porque alguns modelos que não funcionam os canais em HDs, a canais em HDs, né? Você tem que desligar o TS delay, porque senão dá erro. Fica como se fosse um DVD arranhado, gente. Então, presta bastante atenção nos vídeos que a gente faz aqui no canal. Às vezes, a pessoa pergunta para a gente, Ah, mas o compelho está agarrando. Aí vai perguntar a pessoa, né? Os aparelhos do Osage que não funcionam os canais em HDs, o TS delay tem que ficar desligado. Os que funcionam os canais em HDs, Legacy, Twister, Max, e entre outros modelos, o TS delay ligado e pronto. Trademax, 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 Troy S, Troy Generation, Troy HD antigo, Dual Core, entre outros modelos que não foram Wave, Oni Nano, né? Tudo de P9611, Tudo de Up, entre outros modelos que não funcionam os canais em HDs, o TS delay tem que ficar desligado, porque senão o seu receptor vai ficar como se fosse um DVD arranhado. Não vai dar codificado, não vai dar escalada, vai ficar como se fosse um DVD arranhado. Mas isso eu, Extra Back, venho falando em todos os meus vídeos. Às vezes você pulou o vídeo sem querer, ou querendo, né? Falar igual chave, né? Foi sem querer, querendo, né? Pulou o vídeo e acabou perdendo a minha parte. Beleza? Fica aqui a dica. Espero ter ajudado vocês que estão tendo ainda dificuldade. O que eu quero que vocês aqui do canal Extra Back não tenham dificuldade em configurar um aparelho, dificuldade em fazer um procedimento que eu ensino aqui, porque eu tento ser o mais claro possível para tentar deixar você entender como que faz e como que você consegue resolver essa situação. Então, para isso que eu, Extra Back, tento fazer o máximo para tentar te ajudar. Beleza? O que eu peço para você em troca é só mesmo. A gente é bravo de vez em quando, né? Falei, de vez em quando fica bravo, revoltado, nervoso, porque o próprio ser humano veja a gente estressado, né? Mas nós estamos aqui para ajudar você de uma forma possível, gente. Quem me conhece, vem no meu bebê, me chama, conversa comigo no meu bebê, sabe que eu não estou mentindo, que eu não estou brincando. O que eu fico revoltado é o seguinte. Quando a pessoa me liga pelo WhatsApp e que eu rejeito, depois liga de novo, rejeita, liga de novo, rejeita, liga de novo, rapaz, eu fico revoltado. Porque se eu não atendia a sua ligação, é porque estou ocupado e não posso atender. Manda uma mensagem, que assim possível, eu vou ler a mensagem e vou te responder. Beleza? Fica a dica aí, né? Não faz eu ficar estressado não, gente. Então está aqui, pessoal. Espero ter te ajudado. Uma coisa que eu peço para você em troca, que você inscreva-se no canal, ative o sino, deixe o seu comentário, compartilhe os meus vídeos para mais pessoas. E outra coisa, não deixe de se inscrever. Tem gente que vai no meu BVM pedir ajuda e ter cara de pau de falar eu não sou inscrito no seu canal. Então, meu amigo, poxa, tem cara de pau de ir no meu BVM pedir ajuda ainda a falar que não é inscrito no meu canal. Ou você fazer parte do canal, se inscrever no canal, é o mínimo que você pode fazer. É o mínimo. Mínimo. É o mínimo do mínimo. Porque a gente tem que trazer para você aqui conteúdo para te ajudar. Aquele grande abraço. Muito obrigado e show.